A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL FICAMO FELIZ POR ESTE É A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A YANI A YANI O QEDADE NO BRASIL Um Y na final Eu cantei pra galera Eles gostaram de muito Eu pedi pra você cantar Eu assinou tudo Como é que eu faço para o nosso Porque a música tem que ir E aí, você toca também ou não?